MÚSICA 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 Ora boas pessoas então muito bem vindos ao terceiro episódio desta bela série do South Park. Espero que estejam a curtir esta série, deixem também os vossos comentários para termos noção do vosso feedback. Ora estamos então aqui com o Butters. Desculpa, mas não podemos ser amigas até que você tenha mais amigas. Você acha que isso é engraçado? Não temos nada. Ah, temos. Pensei. Ih, já se foi uma bola. Quem é esta? Estou mais rápido no Facebook do mensagem do que estou falando. Aqui, isto vai mais rápido se eu te amigo. Obrigado. Ok. Kelly Gardner. Desculpa, vou sim crer. Ah! Sorry. Estou estressado. O que é que eu quero que eu faça? Ora, então... Temos dois amigos. Ah! Ok, pessoal. Esqueçam. Claro que tem muita caminhada. Oh! Eu sei exatamente o que você está passando. Haha, é engraçado. Quem é este? Responde-se, Surgente. Só um pedinho, chaval. Eu parto tudo. Está diferente, Butters. Jesus. Ah! Mais um Feitanse. E vamos nós. Vamos a nossa habilidade já ali no... No healer. Parece-me bem. Está a fazer bleeding já. E agora... Vamos... Toma! Incha porco. Wow! Armor de nível 2. Vem na boca. Pá! Me dá uma nada à espera. Eu vou insistir novamente... No healer. Pronto. O healer já foi. Isto sim. Agora, o Butters. Vai-me dar aqui um bocadinho de energia. É, é isso aí, pequeno amigo. E vamos usar aqui uma habilidade. Isso assustou. Sinta aquela fúria. Ninguém me ama. Eu? Sim. Nós ainda estamos fazendo isso, certo? Mano, eu poderia estar assistindo TV agora. Tentando-me curar. Tentar-me curar. Vá-me curando. Phase-me-lo nos Stripes? Neste merda, causируest algo ocorre. Muito pouco. Oh ok... Que porra? Greylight. Sof Gas Util. Ah! Aaaaaah! Não estava nada à espera! Vamos tentar novamente! Bora, Baiters! Arranca, chane! Estou mais rápida no Facebook do que estou a falar. Aqui, isto irá muito mais rápido para você. Ah! Vamos, garoto! O que? Estarei com a minha estratégia. Vou-lhe dar aqui no Healer. Bleeding no Healer. E agora talvez... Ainda estamos fazendo isso, certo? Não! 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 Consegui defender uma. Não está mal. O gajo cura-se. Eu vou-lhe dar... Uma nesta. Oh! Está funcionando! Ok... Ok... Aaaaaah! Apá! Mais um Stab aqui no... No Healer. Vou curar aqui um bocadinho. O Butters... Está todo mamado já. Acho que não tem habilidade para usar. Só usar um martelinho. Vamos! Boa! Ah! Pai! Estava na espera. Não posso... Não posso... Então... Onde é esta? 15 não foi mal. Mais 17 também não foi mal. O que foi mal como você escoe? Olha... Ah! Hum, não parece que esse jeweli! Como um machoquinho... Mais um ataque... Ele vai com os porcos. E vai ele. Ah! E vai ele. E foi dos porcos. O que é que você ganha! Espero que eu levelo! Muito bem. Vitor é para nós. Vou roubar-los a eles todos. Que os transformers do gás lá atrás,quem é que mora aqui? Quem mora aqui? Dinheiro, dá sempre jeito. Parece o Spock. Ok,vamos roubar para aqui. Ok. Ah,que boa opção de cura. Bora,bora,bora,bora. Vamos lá acima. É o quarto da Spock. Olá! Se eu gostaria de explorar mundos estranhos com você, é ilógico abandonar a briga até que o Capitão volta. O Capitão é o meu Bob. Eu não vou sair quando ela está em casa. Mas a federação tem uma missão urgente para você. Um tricórter foi deixado por trás no planeta de Hoth. Só que não é um tricórter. É o meu pai também. Eu preciso que você abra o setor de Omicron e localize aquele dispositivo antes de caçar em mãos de Klingon. Eu acho que ele saiu do meu bagpáculo perto da igreja. Ok. Aqui o... O Vulcan deu-me... O Spockzit. Deu-me... Uma nova missão. Mas é outra brincadeira. Não estou para isso agora. Se por acaso passar por ela... O que é isto? Eita! E ganhei umas cuecas! Os Wiscan! Os Wiscan! E aqui? Vamos coupled aqui... Bom, vamos lá! E aqui? Vamos despedir! Vamos lá! Vamos the Toreau! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que você terá um desejo gratuito! Muito bem! Temos aqui o Taxi! Mais poções para nós! Falei uma janela aberta! Jesus! Está quente! Temos que voltar à mão da questão, meu senhor! Como a sua assa aprendeu-me? Calma, Butters! Não te partas o garoto todo! Quando eu tenho o pior nuggie debaixo da construção, não é! Desculpe! Desculpe! Vamos entrar então aqui dentro ou não dá? Não dá! Está aqui uma mala! É aqui a miúda! É aqui a miúda! Está aqui uma maquiagem! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Eu me peguei uma vez por aquele árbitro! Ah... estava aqui uma... Excelente! Aqui logo foi, não consegui perceber o que é que era... E depois este lado... Hum... Mais uma mala! Ah, estou cheio da guitarra! Ah... Sorry! E vamos entrar na igreja! E vamos chegar por aqui por este episódio, pessoal! Espero que estejam a curtir desta bela série do South Park! Não percam o próximo episódio! Deixem também o vosso feedback! Não se esqueçam de dar as vossas sugestões! Aquilo que vocês acharam deste episódio e dos outros episódios desta série! Deem também o vosso like e favorito! Partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais! Procurem também Facebook e Twitter! Basta procurar C.C.Kobi! E, mais importante de tudo, subscrevam o canal! Daqui é tudo! C.C.Kobi! Over and Out! Fui!